Atacante revelado nas categorias de base do Corinthians negocia com vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa informação envolvendo o ponto esquerdo Leo Jabá, jogador de 24 anos de idade que fez uma boa disputa do Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo. Seus números nesta atual temporada, até quando vai o seu contrato por lá, quais são as suas principais características de jogo e se pode encaixar ou não para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Vitória aqui no YouTube do Black Card. Inclusive vou deixar a playlist do Leão, onde gravamos pelo menos 3 a 4 vídeos semanalmente aqui no nosso canal na tela final, fechado? Outro caso que eu quero passar para vocês é da oleplayz.bet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos da Copa do Brasil e também na Copa Libertadores desta quinta-feira. Teremos aí o Fortaleza enfrentando o Cerro Portenho no Paraguai, essa partida às 7 horas da noite. Além disso, na disputa da Copa do Brasil, ótimas cotações também para bons jogos, como por exemplo Grêmio e Ferroviário do Ceará, Atlético Goianiense e Volta Redonda, todas partidas únicas na Copa do Brasil. CSA enfrentando o Brusque e também o Vasco recebendo o ABC, esses duelos na quinta-feira. Na Copa do Brasil, você pode palpitar também na Copa do Nordeste, reta final dos Campeonatos Estaduais e a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo com a oleplayz.bet, o link que você encontra aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que no valor do seu primeiro depósito, 100% de bônus no valor de até R$ 200. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse interesse da diretoria do Vitória em contar com o atacante Léo Jabá. 24 anos de idade, pode fazer uma função como um ponta esquerda, um ponta direita, às vezes até mesmo como um segundo atacante e jogou muito bem a disputa do Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo. Foram oito partidas no total, com dois gols marcados e outras duas assistências. Sendo das suas oito disputas, sete delas como titular nesse estadual. O São Bernardo que foi muito bem na competição, chegou inclusive até as quartas de finais, mas acabou sendo eliminado pelo Palmeiras no Allianz Parque. O Léo Jabá sendo uma peça importante com seus dois gols marcados e esta informação foi confirmada pelo Luiz Sammartin, ele que trabalha na rádio B News de Salvador. Muito obrigado a ele que deu primeiramente essa notícia envolvendo o Léo Jabá e também essa confirmação do Globo Esporte nos últimos dias. Em relação ao seu contrato, ele na temporada passada pertencia ao PAOC, equipe tradicional do futebol da Grécia, onde tinha vínculo até a metade dessa temporada de 2023. Antes de acertar com o São Bernardo, acabou rescindindo esse seu contrato no futebol europeu e segundo informações do site Transfermarkt, o seu atual vínculo vai até o dia 30 de janeiro de 2025. Ou seja, tem um contrato ainda longo com o São Bernardo, mas não vai continuar na equipe do ABC Paulista, muito porque a disputa do São Bernardo nessa atual temporada, mesmo em crescente nos últimos anos, ainda será a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Léo Jabá seja repassado a um outro clube do futebol brasileiro com um empréstimo ou possivelmente uma pequena compensação financeira. A não ser que apareça uma proposta extraordinária do futebol do exterior. A tendência é que não aconteça isso nesse momento, mesmo ele fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista na temporada passada. Aí sim, alguns clubes estavam de olho no jogador, até mesmo, por que não? Pensando em uma proposta oficial de compra do atacante de 24 anos. No ano passado, em 2022, tanto o Ceará quanto equipes do futebol da Arábia Saudita e do Catar monitoraram a situação do jogador, que na reta final do ano ainda estava no PAOC antes de acertar essa chegada ao São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista. Quero saber a sua opinião, torcedor do Vitória, se você aprova ou não essa chegada do Léo Jabá ao Barradão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um pacotão de reforços sendo preparados nesse momento para a disputa do Campeonato Nacional. Inclusive, eu já falei sobre o Rafael Vaz, zagueirão do São Bernardo também, com passagens aí pelo Goiás, pelo Ceará, pelo Flamengo, pelo Vasco. Vou deixar esse vídeo também que eu gravei na tela final. Então, antes de seguir o nosso vídeo hoje, quero passar o recadinho da DG Store, loja de camisas esportivas para você adquirir uma como essa daqui, que eu estou utilizando do Milan ou de Portugal, ou por exemplo, da Atalanta, do futebol italiano. Lá você encontra vários modelos como esse, a partir de R$ 129,90, com frete incluso para todo o Brasil. Personalização com o seu nome e número nas costas, como essa daqui que eu estou mostrando, da Atalanta. Você encontra a partir de R$ 159,90, com frete para todo o Brasil. A DG Store também que tem uma loja física no centro de Belo Horizonte. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já vai lá, chama eles e falando. Você vindo aqui pelo nosso canal, se eu falar, olha, eu vim lá pelo Guilherme do Black Card, você garante 10% de desconto no valor da sua camisa. Fechado? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você encontra também no primeiro comentário fixado. Para falar sobre as principais características de jogo do Léo Jabá, ele vem atuando muito mais na ponta esquerda. Nessas últimas temporadas, inclusive no Campeonato Faluista, vou deixar aqui passando para vocês o seu mapa de movimentação, segundo o Sofa Score, nesses seus oito jogos, com a camisa do São Bernardo. Bastante velocidade e também protege muito bem a bola. Acho outra boa característica do Léo Jabá, ele ter um jogo físico interessante. Mesmo assim, isso não impede dele ter, por exemplo, boas arrancadas em direção à linha de fundo, para puxar um contra-ataque. Além da ponta esquerda, ele pode aparecer, por exemplo, em algumas situações de momento, durante a partida, como um segundo atacante. Tem uma boa visão de jogo. Acho o Léo Jabá bem interessante nesse quesito também, porque ele distribui muito bem a jogada, seja em passes, pequenos lançamentos, cruzamentos e muito mais. Acho o Léo Jabá interessante. Nesse quesito também, não é aquele ponto só de correria, muito bagrinho que corre e dribla para todo lado. Não, ele tem essa boa característica também. Agregado a isso, desse jogo de velocidade, muito bom fisicamente para proteger uma bola daqui e dali, e também fazendo essa movimentação. Uma espécie de um segundo atacante, um cara que vai distribuir muito bem o jogo também, nessa questão ofensiva. Acho muito interessante essas suas características, que pode ser bastante versátil. Para uma Série B do Campeonato Brasileiro, muito difícil que o Vitória terá pela frente. Outra questão é que ele marca também os seus gols, e também faz gols com a perna esquerda, mesmo sendo destro, atuando ali mais pelo lado esquerdo do campo. A gente imagina que ele vai, por exemplo, cortar a bola para entrar na grande área, e chutar em direção ao gol, por exemplo, de fora da área. Porém, não é só isso. Ele também pega bem na bola, em finalizações com a perna esquerda, e até mesmo cruzamentos rasteiros, com a perna canhota do outro lado do campo. Então, um jogador que mostra também essa virtude, e também bons treinamentos, para não ficar refém de apenas uma jogada. Para falar aqui rapidamente, já comentei para vocês, ele sempre jogou mais na ponta esquerda, desde a época do Corinthians, quando surgiu muito bem, na sua época também do futebol da Rússia, no Vasco da Gama, agora por último no Paola, aqui no São Bernardo, sempre fazendo essa função mais como um ponta esquerda, pelo lado esquerdo do campo, mas pode jogar tranquilamente nessas outras funções, até mesmo uma intercalação durante as partidas na ponta direita, ou até mesmo um segundo atacante. Sobre o Léo Jabá, natural de São Paulo, começou a sua carreira nas categorias de base do Corinthians, passou ali no sub-15, sub-17, sub-20, e estreou no profissional em 2016. Com duas partidas, em 2017 foram mais 17 atuações, um gol marcado, e logo foi negociado com a equipe chamada Grosny, esse time da primeira divisão do futebol da Rússia. Ele fez 25 jogos por lá, marcou 3 gols, e logo foi negociado com o Paok. Da Grécia, sempre somando boas atuações, 39 partidas, 7 gols marcados e 7 assistências, logo no seu primeiro ano, na temporada seguinte acabou tendo uma grave lesão, o que possibilitou dele fazer mais jogos. Apenas 9 atuações na temporada 2019-20. No ano de 2021, começou lá no Paok, com duas atuações, e logo foi repassado ao Vasco da Gama, onde jogou a compensão que o Vitória terá pela frente, nessa atual temporada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 38 partidas, com 3 gols marcados e outras 4 assistências, com a camisa do Vasco, sendo 27 jogos na Série B, com 14 deles sendo titular. Colocou 3 bolas na rede, e lá no Vasco da Gama, aí sim, ele jogou algumas partidas também na ponta direita, mas sendo principalmente esse jogador pelas beiradas, principalmente pela ponta esquerda. Voltou para o Paok, após não exercer esse direito de compra, juntamente com o Vasco da Gama, essa opção de compra de continuidade lá no Vasco. Retornou na Grécia, foram mais 14 partidas, com 2 gols marcados e 1 assistência. E nesse último pedacinho de ano, lá no futebol europeu, não entrou mais em campo, e acabou sendo repassado para o São Bernardo, logo no comecinho da temporada, onde tem esse contrato longo. Quero saber também a sua opinião, aqui embaixo nos comentários, você, torcedor do Vitória, se aprova essa chegada do Léo Jabá, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho um ótimo jogador, inclusive para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é, por exemplo, um atleta que não conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, já tem essa experiência em um grande clube, como foi no caso também do Vasco da Gama lá em 2021, então não sentiria essa pressão de brigar, por exemplo, pelo acesso, como será a situação do Vitória nessa atual temporada, e também vem de bons números. Não é aquele jogador medalhão, muito pelo contrário, ainda tentando recuperar o seu espaço, quando surgiu lá no Corinthians, teve, por exemplo, passagens na Seleção Brasileira, no Sul-Americano Sub-20 de 2017, esperava muita coisa dele em âmbito europeu, por que não? Ainda voltou aqui para o Brasil, rodando um pouco ainda mais, recuperando o seu bom futebol, pode sim voltar para o Velho Continente. Quero saber a sua opinião sobre o Léo Jabá, se você aprova ou não a sua chegada na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir os vídeos novos, aqui no YouTube do Black Cart. Eu vou deixar na tela final também, a nossa playlist do Leão aqui no canal, o nosso Instagram, arroba BlackCartFoot, você encontra aqui embaixo na descrição, e o link tanto da DG Store, quanto da OliveLess.Bet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! e aí e aí Obrigado.